A CIDADE NO BRASIL 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 Vê de Senhor minha miséria e livrai-me Porque nunca me esqueci de Vossa lei Defendei a minha causa e libertai-me Pela palavra que me destes, dai minha vida Como estão longe de salvar-se os pecadores Pois não procuram, ó Senhor, Vossa vontade É infinita, Senhor Deus, Vossa ternura Conforme prometestes, dai minha vida Tantos são os que me afligem e perseguem Mas eu nunca deixarei Vossa aliança Quando vejo os renegados sinto nojo Porque foram infiéis a Vossa lei Quanto eu amo, ó Senhor, Vossos preceitos Vossa bondade reanime a minha vida Vossa palavra é fundada na verdade Os Vossos justos julgamentos são eternos Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Se me amares, diz o Senhor Guardareis os meus preceitos O Senhor te abençoe O Senhor te abençoe Cada dia de Tua vida Feliz és Tu se temes o Senhor E trilhas Seus caminhos No trabalho de Tuas mãos Hás de viver Serás feliz Tudo irá bem A Tua esposa é uma videira bem fecunda No coração da Tua casa Os Teus filhos são rebentos Os Teus filhos são rebentos de oliveira Ao redor de Tua mesa Serás assim abençoado Todo homem Que teme o Senhor O Senhor O Senhor te abençoe E diz-se Cada dia de Tua vida Para que vejas prosperar Jerusalém E os filhos dos Teus filhos Ó Senhor Que venha a paz A Israel Que venha a paz Ao Vosso povo Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém O Senhor Te abençoe E possas ver a paz Cada dia de Tua vida Amém O Senhor O Senhor lutará Contra os Teus inimigos Amém Quanto eu fui perseguido Desde jovem Que eu diga a Israel Neste momento Quanto eu fui perseguido Desde jovem Mas nunca me puderam Derrotar Araram Lavradores O meu dorso Rasgando Longos sucos Com arado Mas o Senhor Que sempre age Com justiça Fez em pedaços As correias Dos malvados Que voltem Que voltem Para trás Envergonhados Todos aqueles Que odeiam A cia Sejam Sejam eles Sejam eles Como a erva Dos telhados Que bem Que antes de arrancada Já secou Esta jamais Mas enche a mão Do ceifador Nem o regaço Dos que juntam Os seus feixes Para estes Nunca dizem Os que passam Sobre vós Dessa benção Do Senhor Em nome do Senhor Vos bendizemos Demos glória A Deus Pai Onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito Que habita Em nosso peito Pelos séculos Dos séculos Amém Deus colocou em nós A palavra Da reconciliação Somos Pois Embaixadores De Cristo E é Deus Mesmo Que exorta Através de nós Em nome de Cristo Nós Vos suplicamos Deixai-vos Reconciliar Com Deus Em toda a terra Se espalha O Seu anúncio E Sua voz Pelos confins Do Universo Ó Deus Que na vossa Inesgotável Misericórdia Escolhestes O publicano Mateus Para torná-lo Apóstolo Dai-nos Por sua oração E exemplo A graça De vos seguir E permanecer Sempre convosco Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém